Você sabia que o real motivo do estresse não está fora, não está no ambiente, mas está dentro de você? Normalmente, quando nós nos irritamos com alguma situação ou com alguma pessoa, é porque esse estado de irritação faz parte de nós. E aquela pessoa está disparando um gatilho. Se alguma situação nos leva à tristeza, à preocupações, é porque essa tristeza, essa preocupação está dentro de nós. Então, é muito importante você entender que não é o mundo que lhe estressa. É a forma como você reage ao mundo e os seus gatilhos que você desenvolve a partir das suas experiências pessoais, da sua história pessoal, que está fazendo com que você se conecte a esse ambiente de estresse, de preocupação, de ansiedade, de depressão, seja lá o que for. Então, o estresse realmente está por trás de pelo menos 80% das doenças cotidianas. E o convite que eu te faço é para que você olhe para dentro de você. Sempre que algo lhe estressar, olhe dentro de você quais são os gatilhos que você está automatizando, que você está reagindo. A reatividade ao mundo é que nos leva ao estresse, mas a reatividade ao mundo está associada a conteúdos reprimidos, os suprimidos, que nós deixamos para lá, botou debaixo do tapete, sujeiro debaixo do tapete. E isso você vai reagir, porque o mundo vai te provocar, já que você já tem esses gatilhos no seu mundo interior. O tema do estresse, como superá-lo de maneira natural, usando a técnica do deixar ir quântico, é o que eu estou propondo na maratona Novo Salto Quântico, o despertar para uma nova realidade. Isso vai acontecer de 14 a 17 de setembro, é um curso inteiro, gratuito. Se prepare, se você está em busca de uma grande transformação de um novo salto quântico em sua vida, de compreender as causas do estresse, aprender a identificá-las e saber como você baixar essa voz, você sair dessa conexão que está fazendo com que você viva uma vida estressante. E uma vida estressante é uma vida que vai levar você também ao adoecimento, à perda da paz interior e certamente mais cedo ou mais tarde alguma doença vem por aí a caminho, porque o estresse também fragiliza o teu sistema imune. Então aguardo você às 20 horas, 14 a 17 de setembro, no meu canal no YouTube, é gratuito. Compartilhe essa ideia, porque se você está querendo se transformar, avisa aí as pessoas que você vai entrar num curso e que você vai passar, de fato, por uma grande transformação. Entender o estresse e como superá-los é uma das dicas importantes que eu vou dar na maratona Novo Salto Quântico. Eu aguardo você. Até lá!